VOLTASTE 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 As sombras que eu sentia Não podes avaliar VOLTASTE E a minha vida vacina Voltou aquela alegria Que só tu lhe podes dar VOLTASTE Ainda bem que voltaste Embora se saiba que vou Sofrer O que já sofrer Cansei 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 de esperar sozinho Antes mentiras contigo Do que verdades senti VOLTASTE VOLTASTE Que coisa mais singular Eu quase não sei cantar Se tu Não estás ao meu lado Voltaste Já não me queixo Não grito É se o verso É se o verso mais bonito Deste meu fado Acabado Voltaste Ainda bem que voltaste O passado O passado é passado Para que O eu me parar agora Voltaste Quero lá saber da vida Quando dorme Quando dormes A vida Dorme lá fora A vida Dorme lá fora A vida A vida A vida A vida A vida A vida acabou E Um Até que Obrigado.